É hoje o dia tchau, 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 tchau da alegria. É hoje, minha gente, é hoje o dia maravilhoso do quê? De live de Giresponde, mas não é live, tá? É gravado, porque nesse dia eu tô o quê? Viajando com a família, mas eu não ia deixar você sem o nosso conteúdo semanal de Giresponde. É isso mesmo, e hoje é episódio 13. Palmas pra esse programa lindo, maravilhoso. Olha só, tema de hoje, tema de hoje, como estabelecer objetivos. Por quê, né? Porque chega nessa época do ano, vai dando uma coisa assim. A pessoa fala, meu Deus, eu quero estabelecer meus objetivos. Por que no próximo ano? Por que no ano que passa? Ah, essa aqui é a propaganda, né? Deixa pra lá. Ah, tudo bem, olha só, tema de hoje, como estabelecer objetivos. Eu tô muito louca, né? É o quê? A felicidade do momento. Não, é sério, eu sou muito feliz por fazer esse conteúdo pra você. Muito, 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 muito mesmo. Conteúdo de psicologia aplicada à vida, você quer receber direto no seu e-mail? Tá aí o link, é só você clicar, que toda vez que tiver conteúdo novo, live, gravado, enfim, eu vou mandar um recadinho lá pra você. Também, além do e-mail, a gente tem a lista de transmissão do WhatsApp, 4399601-1841. Você manda lá o seu oi pra mim, tem uma coceira aqui, calma. Você manda lá o seu oi pra mim, e aí eu também vou mandando conteúdos pra você via WhatsApp. E, obviamente, você também pode deixar suas perguntas aqui nos comentários ou no WhatsApp. Manda lá com a hashtag Giresponde, porque a minha equipe pega esse conteúdo, organiza tudo. Nos próximos episódios, eu respondo pra você. Falando em dúvidas, a primeira é do Adilson. Sou autônomo, tenho uma mercearia e padaria. Não consigo cumprir metas. Sei o que tenho que fazer, mas não consigo. O que fazer é para de procrastinar, homem. Para de procrastinar, você tá procrastinando entrar em ação. Opa, peraí, identifica por que você tá procrastinando. Tá rolando uma auto-sabotagem bonita aí, e acaba com isso. O que você tem que fazer é parar de procrastinar. Quer que eu fale mais sobre o assunto? Deixa aí, hashtag procrastinação. Gi, tenho dificuldade em manter o foco. Sônia Borges. Sônia, como é que você pode manter o foco? Você responde o seguinte. O que é que eu quero? Qual é o meu alvo? Qual é o meu objetivo? Respondeu? Vai responder a pergunta número dois. Por que é importante? Porque é muito importante. Até pegando aqui, ó, um pouquinho a pergunta do Adilson. Porque se não for importante o suficiente, se for relevância média, você vai procrastinar. Você vai sabotar. E você não vai manter o foco. Por que é importante? Eu tenho certeza que zilhões de outras coisas na sua vida, se eu for aí bater um papo com você, e a gente for relembrar a sua história, zilhões de coisas você vai parar e refletir. O que é que foi que você fez? Onde foi que você manteve o foco? Onde foi que você entrou em ação? Onde foi que você fez acontecer? Resgata isso, porque já tá dentro de você. Resgata isso e bora pro próximo nível. Responda, porque é importante. Próxima pergunta, antes de falar da próxima pergunta, já vou pedir pra você, pega esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, parentes, pra que eles também possam aplicar tudo isso da psicologia aí na vida deles e ter um efeito uau. Ó, a camiseta de hoje, eu não sei se dá pra ver aqui. Não sei se dá pra ver, Júnior. Fala aí pra mim. Play, dá pra ver? Muito louca aqui minha posição, né? Mas tá bom. Play de uau. É isso aí. Dá um play na sua vida pra ter um efeito uau. Nada de vida mediana, sabe? Nada de vida mediana. E aí esse conteúdo aqui é pra isso. Então bora compartilhar aí pra que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Compartilhou? Deixa a hashtag compartilhei pra eu fazer aqui um coraçãozinho especial pra você. Pergunta da Marina Nicolau. Boa tarde. Eu até hoje não consegui atingir minhas metas. Ô Marina, duvido ao doc que você nunca atingiu nenhuma meta na sua vida. Sei lá, nem que for passar de ano na escola. Entre elas, comprar meu próprio carro e minha casa. Sou uma pessoa frustrada em todos os sentidos. E ainda por cima, trabalho para o meu pai, que é uma pessoa difícil de lidar. Como lidar com isso? Tem horas que dá vontade de sumir. Vamos por partes. Para de se sabotar dizendo que eu nunca atinjo minhas metas. Algumas metas na sua vida você atingiu. Você tem que olhar pra isso e pensar que características minhas que forças eu utilizei que eu já tenho que eu bati essas metas. Respondeu? Gente, ó, deixa eu fazer uma pausa aqui. Não vai achando que você vai assistir o conteúdo e vai mudar a sua vida. Você tem que aplicar. Tá? Hashtag bora aplicar. Enfim, você olha lá pra trás quais coisas que você já bateu a meta. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah, passei de ano. Ah, eu queria fazer tal curso e eu fiz. Ah, eu queria tal emprego e eu consegui. Qualquer coisa. Tá bom? Ah, eu queria conhecer aquela pessoa e eu consegui. Qualquer coisa. Queria comprar uma calça e eu comprei. Não importa. Que características, que competências suas você utilizou pra fazer isso? Elas estão dentro de você. Elas estão dentro de você. Aí você vai pensar o que eu preciso trazer à tona hoje pra bater minhas próximas metas? Outra coisa que eu falei agora e há pouco. Por que é importante bater essa meta? Se não for importante o suficiente, você vai procrastinar. Combinado? Próxima pergunta, Agda Maria. Hashtag motivação, ela mandou aqui pra mim. Eu quero fazer muitas coisas, mas nunca inicio. Deixo tudo pra depois. O problema aí é procrastinação mesmo. Volto a dizer, o que é que você quer? Por que você quer realizar isso? Por que é importante? O que você ganha se você realizar? E se você não realizar, o que você perde? Deixa eu fazer uma pausa aqui, deixa eu até marcar, escrever aqui pausa pra eu saber onde é que foi que eu parei aqui nas perguntas que eu tenho. Gente, é o seguinte, você vai estabelecer o objetivo. Vamos aqui passo a passo pra você estabelecer o seu objetivo. Primeiro, você precisa ter a clareza do que você quer. O que você quer? Eu ensino os meus alunos a estabelecerem o objetivo utilizando um acrônimo da língua inglesa chamado SMART. S de específico, M de mensurável, A de alcançável, R de relevante e T de time, tá? De prazo. E o prazo tem que ser específico. Aí ano que vem, não ano que vem, que ano? Que dia? Até dia 10 de junho de, sei lá, 2019 eu vou? Foi uma meta específica, um prazo específico. Escrever o seu objetivo de forma clara, positiva. Não adianta também falar assim, ah, eu não quero, sei lá, engordar. Tá bom? Se você não quer engordar, você quer o quê? Eu quero mantar meu peso, eu quero ter saúde. Seja específico e positivo. Quando você estiver fazendo o seu objetivo, lembra ali que eu falei que o R do SMART é de relevante? É porque ele tem que ser importante. O seu cérebro, a psicologia do ser humano funciona assim. Quando você tem um objetivo, um sonho, uma meta, e ela é muito importante, mesmo que você não saiba como realizar, você vai dar um jeito e vai realizar. agora, se você fica muito focado no como, ai, meu Deus, eu tenho esse sonho, mas como é que eu vou realizar, como é que eu vou realizar? Você vai se sabotar. Não é esse o caminho. O caminho é o que é que eu quero, por que eu quero. E o como, todo o seu sistema vai dar um jeito. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Se o seu porquê for forte o suficiente, o seu cérebro, todo o seu sistema vai encontrar o como. Foque no porquê. Combinado? Próxima pergunta, revista e o mar. É isso? É isso mesmo. Fiz um planejamento para as minhas férias esse ano bastante específico. Deu super certo. Estou planejando umas férias para fora do país com a família, mas como é difícil saber o que priorizar. Fico perdida. Pode falar sobre isso? Perfeitamente. Qual é o seu objetivo? Imagina que o seu objetivo é como se fosse uma mala para uma viagem. Já que você falou de viagem, o seu objetivo é uma mala para uma viagem. Ah, então o meu objetivo é ir para a praia. Beleza. Eu tenho aqui um biquíni. Um biquíni é uma peça fundamental para eu pôr nessa mala para ir para a praia? Metaforicamente, a mala é o seu objetivo. Mala para ir para a praia. Um biquíni é importante pôr nessa mala? É. Então, isso eu vou priorizar. Ah, deixa eu pensar. Uma bota de couro cano alto é importante para essa mala para ir para a praia? Definitivamente não. Então, eu não vou priorizar. Ah, essa ação. Ah, essa... Eu quero viajar para o exterior com a minha família de férias. essa ação aqui, priorizar, ir ao cinema ou guardar o dinheiro e assistir o filme em casa. Porque também não preciso deixar de me divertir. Mas é importante? É importante. Eu ponho na mala. Essa outra aqui, de repente, sei lá, investir em mim para fazer um curso de desenvolvimento pessoal. É importante? É importante? Então, eu vou pôr na mala. Por quê? Porque se eu me desenvolver profissionalmente, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais dinheiro para a viagem. Então, aí você começa a escolher. Tá bom? Próxima pergunta, não tem nome. Bom dia, Gi. Fale sobre a rotina das mães que optaram a ser donas de casa e como elas podem estar motivadas em seus resultados visando desempenho familiar. E principalmente estarmos motivadas nessa tarefa tão importante que é e exige muito de nós. Um beijo no seu coração. Te conheci apenas há uma semana. Ai, que linda. Beijo maravilhosa. Não importa o que você faz e trabalho de cuidar de casa, meu Deus, é um trabalho que não tem fim. Eu falo isso porque eu sou empresária, eu trabalho fora, mas eu também cuido da minha casa. Eu tenho a Lucinda que me ajuda, maravilhosa, mas eu também cuido da minha casa. Eu também chego em casa, eu coloco roupa para lavar, mas uma coisa que eu faço, eu não só coloco roupa para lavar, tá, gente? Eu faço outras coisas também, mas assim, uma coisa que você pode fazer é envolver toda a família com isso para que eles também cuidem da casa e mostrar a importância disso para a vida deles. Outra coisa, enquanto você está fazendo a sua rotina familiar, busque se desenvolver. Eu lembro uma fase que a gente estava numa draga financeira da pega e não tinha ninguém para ajudar a gente e aí a gente tinha que se virar com tudo e inclusive passar roupa e eu confesso, eu não gosto de passar roupa, mas eu não gosto mesmo, mas tinha que passar, fazer o quê? Então o que eu fazia? Enquanto eu estava passando roupa, eu tinha comprado um curso de desenvolvimento e eu colocava ali as aulas no computador enquanto eu passava roupa e às vezes eu ficava brava porque eu tinha terminado de passar roupa, mas eu não tinha terminado aquele curso ainda, aquele módulo e eu queria terminar. Então olha só, uma atividade que antes não era tão prazerosa para mim, eu colocava uma outra que era super prazerosa e eu não via a hora passar. Então o que você pode fazer para estar motivado é colocar junto com a sua rotina atividades que são extremamente prazerosas. Agora lembrou de alguma amiga que esse vídeo possa ajudar? Já envia esse vídeo aí pra sua amiga também. De bom dia, você ensina técnicas para acordar cedo? Tenho dificuldade de estar atrapalhando minha vida. Adorei essa pergunta, sabe por quê? Porque acordar cedo é auto-sabotagem ou não. Eu me auto-sabotava dizendo pra mim, eu odeio acordar cedo. E adivinha? Eu realmente odiava. Eu acordava num humor docão, sempre atrasada e era uma bola de neve da desgraça, porque eu acordava de um amor já reclamando e era um inferno. O que eu fiz? Eu mudei meu pensamento. Eu acordo a hora que eu quero. eu domino o meu sono. E quando eu vou deitar, eu falo assim, eu vou dormir. E adivinha? Eu durmo. Não é, Júnior? Ó, o Júnior até fez uma cara aí. Fala aí, Júnior. Agora vulgo Mufasa. Como é que é quando eu falo vou dormir? Dorme. E acabou. Tá acontecendo o que for. Mas isso é importante também acontecer com alguém da família, que esse comportamento, se ele é positivo e ele é consistente, impacta na família inteira também. A Gislene, ela dorme cedo, acorda cedo pra estudar. E eu comecei então a dormir mais cedo pra acordar mais cedo pra estudar também. E outra coisa assim, ó, eu preciso dormir mais horas do que o Júnior. Então ele entende a minha diferença e eu entendo a diferença dele. Então é importante você se conhecer, mas parar de se sabotar. E eu falava assim pra ele, eu odeio acordar cedo, eu não gosto de conversar de manhã. Mas daí eu tive filho, aí tinha que acordar o quê? Já cantando, sorrindo. Então você pode se desenvolver, para de se sabotar, para de dizer eu não consigo, para de dizer que você odeia acordar cedo, eu amo. Você pode fazer o que você quiser, só que você precisa ter a mentalidade e as ações certas pra fazer isso. Próxima pergunta, Gi, sou sua fã e gostaria de pedir pra você me ajudar. Eu iniciei o curso de inglês há cinco meses e até agora não consegui absorver muito aprendizado. Sinto vergonha porque a turma está bem evoluída e eu simplesmente não consigo acompanhá-los. senti muita vontade de desistir, quase, não, várias vezes. Me ajuda, sinto vergonha da minha pronúncia. Primeira coisa que eu vou dizer assim, tem um livro digital que está gratuito, que fala do medo à autoconfiança pra você falar em público. É pra você falar, vai te ajudar. Português, inglês, chinês, o que você quiser. Então tá aí o link, faz o download desse livro e leia. Outra coisa é a seguinte, quem aí que quando tá virando no ano, bota lá a meta, aprender a falar inglês, melhorar o inglês, esse tipo de coisa. Conhece alguém que passa por isso? Já deixa aí hashtag eu conheço. Eu conheço, né? E foi por isso que inclusive eu mudei o meu horário de acordar cedo. Antes eu dizia pra mim, eu odeio acordar cedo, aí eu mudei. Eu mudei. A cada dia que passa eu vivo a minha melhor versão. A cada dia que passa eu vivo a minha melhor versão. E a minha melhor versão decidiu acordar porque quer às 5 horas da manhã para estudar inglês. Então você precisa colocar uma rotina de estudo pra você, parar de se sabotar e se permitir aprender. Se você está aprendendo, a pronúncia vai sair errado. Ao invés de você falar, sei lá, forever, você vai dizer forever em alguns momentos, mas você tá aprendendo. Permita-se aprender, solta o chicote, parece que você tá sendo muito crítica com você mesmo, solta o chicote e permita-se aprender. Quando você tá num processo de aprendizado, você pode aprender de duas formas. Sobre pressão, e aí você libera cortisol e aí você fica tenso, você não performa, ou você libera serotonina, endorfina, dopamina, se divertindo de forma leve, descontraída. Então decida, como é que você quer aprender? Permita-se se divertir, tá bom? E tem uma coisa, aprender inglês é uma questão de decisão sim, mas você também precisa enxergar algumas outras opções. Eu já cansei de ir em escola de inglês e pra mim não virava, porque cada vez que eu chegava lá, começava sempre da história do verbo to be e isso me irritava, me irritava, me irritava, então eu disse pra mim mesmo que eu não era capaz de aprender inglês, porque sempre era desse jeito e aí os anos foram passando, passando, passando e exatamente em março desse ano 2018 eu resolvi que eu ia aprender inglês de uma forma diferente e aí eu fui estudar online. Às 5 horas da manhã. Exatamente, e online é você, você mesmo e lembrar sempre o seguinte, você tem que ter uma mentalidade forte pro inglês que não vai ser em 5 meses que você vai resolver seu inglês, cara, em 5 meses você vai estar assimilando, sei lá, 5% do que é o potencial de tudo e é uma questão de construção e eu aprendi que, antes eu respondia, ah, do you speak in English, Junior? Junior, no, I don't speak in English. No, eu acabei de falar inglês, e você fala inglês? Então como é que eu não falo inglês? Você fala inglês, Junior? Ele fala, não, eu não falo inglês, mas responde esse inglês. tá falando inglês? Então, I am building my English, então eu estou construindo meu inglês e a construção nunca acaba. Exatamente, adorei. Tá aí uma dica pra você também, mude o que você fala pra você, eu não falo inglês, não estou aprendendo, a cada dia que passa eu melhoro o meu inglês e qualquer outra área da sua vida. Agora aqui, mais uma pergunta, hoje de comecei a fazer planejamento pra organizar minhas tarefas diárias. Dê dicas de como cumprir as metas do planejamento diário e como não furar. Organize os horários. Então você fez a sua meta, colocou lá o que você vai fazer, de tal a tal horário, o que você vai fazer? Por exemplo, lá na minha agenda, das 5 às 6 horas é o momento de estudar inglês. Depois das 6 até as 7, eu estou cuidando da casa, preparando café da manhã, me arrumando, enfim, 7 e meia às 8 e meia eu treino o Mai Tai e está na minha agenda. O momento pra eu fazer aqui esse conteúdo pra você está na agenda. O momento pra eu montar o conteúdo está na agenda. Coloque as coisas na agenda e algumas coisas você vai ter que flexibilizar. Puxa, eu não consegui fazer isso? Você joga pra agenda de amanhã e deixe dentro da sua agenda aquele momento para o imprevisto. É o que eu chamo de imprevisto previsto. Sempre vai acontecer aí uma coisa ou outra que você vai ter que pôr no meio da sua rotina que você vai ter que fazer mas se você não deixa uma brecha pra isso as coisas acumulam você se sente mal. Agora um ponto importante, tá? Algumas pessoas tratam as suas metas enchem a sua agenda de coisas pra fazer que não são importantes. Então uma dica que eu te dou que inclusive eu trabalho isso nos meus cursos online é o seguinte tenha seu objetivo utilizou as dicas que eu dei no início desse conteúdo de hoje tenha seus objetivos estabelecidos responda essa ação aqui essa ação ela é de alto impacto médio impacto baixo impacto pra eu fazer pra eu caminhar rumo ao meu objetivo ah é de alto impacto faz médio impacto organiza de repente você não vai fazer agora é de baixo impacto puxa posso delegar passar pra outra pessoa fazer ou às vezes é eliminável e aí você elimina. Então uma coisa bacana a gente foi esses dias jantar jantar na casa de uma aluna amiga que agora ficou amigo isso mesmo uma aluna amiga e é surreal porque um dia ela deu uma palestra pra gente e ela disse assim ó eu deixei organizado pro meu esposo quando eu fiquei dois meses viajando fora do país eu deixei organizado pra ele as minhas viagens e aí a gente foi na casa dela e realmente existe aí a gente viu existe tem um calendário pendurado na janela na geladeira com todas as atividades ela é uma executiva já em uma multinacional o esposo é um profissional liberal ele tem um comércio né empresário isso e a gente tem uma filha então ali naquela lista tem assim ó o dia que ela viaja o dia que ela volta o dia do almoço em família com a família dele com a família dela tudo organizado inclusive tava lá o dia que a gente foi jantar lá então é surreal você precisa ter isso ah Júnior mas eu não sou bom pra fazer essas organizações talvez lá na casa dessa família que a gente foi eu acredito que ele também não seja tão mas ela é e ela fez mas você pode aprender você pode aprender então falando nisso Júnior daqui a alguns dias no canal adivinha quem que vai ser entrevistado no quadro sem corte quem? ela essa minha amiga aguarde aí que vem novidade então se prepara porque ela vai trazer como que ela criou todo esse método de organização pra ela e pra família aguarde e ó não adianta você só estabelecer o seu objetivo se você não se organizar pra fazer o seu objetivo acontecer agora pra gente fechar o conteúdo de hoje como estabelecer objetivos eu quero trazer pra você cinco pontos alguns que eu já falei no início e eu vou repetir primeiro saiba o que você quer estabelece os seus objetivos se possível de forma smart S específica M de mensurável A de alcançável R de relevante e T de time de prazo segundo ponto saiba o porquê é muito importante você alcançar isso não foque no como que é o ponto 3 saber o como é importante é mas o mais importante é você saber o porquê se o seu porquê for forte o suficiente o como aparecerá quarto ponto organize a sua agenda pra você fazer tudo isso acontecer selecione os horários que você dedicará pra cada uma dessas atividades e quinto ponto pare de se auto-sabotar e de procrastinar pra que você entre em ação de verdade e tenha a vida uau a vida que você merece quer falar Júnior Souza? vou falar mais uma coisa que é o seguinte hoje é dia 31 de dezembro é isso Gi? isso 31 de dezembro de 2018 sabe o que vai acontecer se você não seguir essas dicas da Gi? no dia 7 de janeiro você já enrolou tudo jogou dentro de uma gaveta esqueceu a rotina te engoliu e você vai deixar pra trás todas as suas realizações coloca dentro disso aí realmente uma razão muito forte a gente só faz o que faz porque a gente quer que os nossos filhos tenham uma vida diferente da que a gente teve que eles prosperem cresçam então pega tudo isso 31 de dezembro é o dia da empolgação mas usa o smart pra você poder criar coisas funcionais na sua vida há 16 anos atrás a gente resolveu casar e casar foi uma decisão bastante desafiadora na nossa vida mas a gente sentou conversou alinhou tudo e tínhamos um porquê crescer construir uma família depois em 2012 a gente resolveu trabalhar junto eu saí de uma empresa familiar vim pra cá e a gente teve todos os desafios então seja consistente nas suas decisões nos seus objetivos e se você pensar ah mas eu não tenho objetivos de longo prazo Gi você fala de ter objetivos de um cinco anos eu não consigo cara tem objetivos de três meses não tem importância comece exatamente o que você quer alcançar em março de 2019 depois em agosto de 2019 depois em novembro e assim por diante você sabe que o Junior falando isso tem duas coisas mais que eu quero falar pra você aqui ó primeira uma ação que a gente sempre faz na nossa família começamos a fazer sei lá uns três quatro anos e que eu quero compartilhar com você junte a sua família pegue ali meia cartolina um papel com várias canetinhas pra cada um quais são os sonhos pro próximo ano sonhos quais são os objetivos e nesse momento não se preocupe nem em sei esbarte coloque mas descubra quais são quais são aliás qual é o porquê que você quer realizar esses sonhos seu filho tem esse sonho por quê se o porquê for forte demais o como você vai dar um jeito e essa é uma técnica que a gente faz e depois óbvio eu como mãe como psicóloga como mentora como coach eu vou ajudando ali fazendo todo um acompanhamento ao longo de todo o ano pra que eles realmente entrem em ação e realizem os seus sonhos agora um último ponto que eu vou falar pra gente concluir esse conteúdo de hoje é peraí que antes o Júnior quer falar pô caramba eu vou concluir eu querendo falar vou concluir pô não vai deixar eu falar de novo né mas uma coisa é importante pra encerrar né não importa as suas condições a minha fala eu quero encerrar dizendo o seguinte não importa as suas condições volta um pouquinho pra trás aqui no canal do YouTube da Gi dá uma olhada na entrevista com a Cátia e o Paulinho um casal de pequenos que superaram desafios cresceram vou pôr o link aqui como sugerido pra você é e eles deram a primeira palestra corporativa deles com a gente há uns dias atrás e eles estão trilhando um novo caminho e a gente planejou algo bem simples daqui dois anos eles querem viver dando a palestra contando a história deles impactando a vida das pessoas porque não é a sua condição que define não é o meio que você vive que vai definir quem realmente você é não se apegue a isso mas se apegue realmente numa mentalidade forte e o Paulinho fala da mentalidade forte né Gi maravilhosa a entrevista maravilhosa mesmo tá aí sugerida pra você e ó o Junior falou de dar palestras e tal a gente tem um livro digital gratuito do medo autoconfiança pra você falar em público aproveita que ele tá gratuito o link tá aí clica no link coloca seu nome coloca o seu e-mail vai lá olhar o seu e-mail porque eu mando direto não recebi olha na lixeira olha no spam porque eu envio pra você e vai super te ajudar a elevar a sua autoconfiança lá eu falo sobre traçar objetivos smart tem conteúdo lá sobre isso também vai te ajudar mais ainda agora pra posso concluir Junior Souza ah por favor pra concluir e a gente poder o que curtir o ano novo eu quero te dizer que a maioria das pessoas como o Junior disse até ali o dia 7 de janeiro por aí ou no seu dia que você tá assistindo esse episódio porque ele fica no replay pode ser que você já tá assistindo em 2019 pegou todos os seus objetivos e já acabou com eles pode ser mas olha só a maioria das pessoas até o dia 15 do primeiro mês do ano ou depois que estabeleceu ali as suas metas já não está já não tá mais fazendo acontecer já não tá entrando em ação já tá literalmente procrastinando e se sabotando para com isso você nasceu pra ter uma vida uau você nasceu pra ter uma vida uau entre em ação todos os dias todos os dias todos os dias todos os dias beijos e até o nosso próximo episódio tchau